Eu acho que em algum momento das suas vidas as pessoas tem que trabalhar em um fast food ou em uma loja Não pra melhorar a ética de trabalho ou algo do tipo, sem pras pessoas saberem como é lá Não precisa trabalhar um fast food pelo resto da sua vida, tipo 6 meses já tá valendo Tipo, só pra ter uma noção de como é Então vamos falar do tempo que eu trabalhava em um fast food Eu trabalhava em uma sanduicheria local bem pequena Eu não sei se algum de vocês já ouviram falar nela, conhecem o Subway O porta-roso deles foi preso recentemente Não, eu não sei se vocês veem notícia Vocês viram que ele foi espancado na cadeia? Nesse momento eu quero ver o cara que bateu no Jared até mais que o Jared Mas obviamente não pessoalmente, a gente não se conhece, tá? Eu queria ver ele até nas grades e olhar no rosto dele pensando que foi esse cara que bateu no cara do Subway Quantas pessoas no mundo vão poder falar que bateram um ícone de fast food que também era um pedófilo? Apenas uma pessoa, é esse cara Ok, falando sério, trabalhar no Subway vai ser um dos trabalhos mais fáceis que você vai achar por aí Eu nem sei porque eu tô reclamando disso pra vocês, a gente ganhava cookie de graça Sabe aquele quadrinho que eu fiz no Subway no inferno? Eu tava trabalhando no Subway quando eu fiz esse quadrinho Isso meio que deu um valor extra pra comic E os proprietários eram casados, dá pra acreditar nisso? O Subway onde eu trabalhava tinha duas lojas Uma delas era no Walmart, em uma reserva indígena Sim, a gente tem essas coisas aqui no Arizona E o outro Subway, eu trabalhava Como a loja do Walmart tava sempre cheia, eles ficavam a maioria do tempo lá Então na maioria do tempo eu não tinha o chefe Mas quando eles apareciam, era ou pra pegar comida ou certificar que a gente tava fazendo sanduíches da forma correta E sempre que eu fizesse um sanduíche na frente deles, eles iam falar que tem algo de errado Você coloca muita azeitona? Eu não sei se você sabe, mas de acordo com o formulário do Subway Eu só posso colocar seis azeitonas no sanduíche de 30 centímetros Praticamente uma por mordida Isso é ridículo! Você acha que alguém vai contar exatamente seis azeitonas? Ninguém faz isso! Eu trabalhava de noite, no final do expediente a gente tinha que ligar o alarme da loja pra deixar ela segura Uma vez eu trabalhei no turno da manhã Eu abri a porta com a minha chave e o alarme disparou Tinha que desligar ela em 60 segundos Nenhum problema, certo? Eu ligava o alarme toda noite quando eu saia da loja Então eu digitei o código no painel de controle e nada aconteceu Os beeps continuaram e o relógio ainda estava contando Aí eu pensei, cara, vou digitar muito devagar Cada botão tem que fazer um beep quando eu tocar nele E mesmo assim nada aconteceu Aí eu pensei Ok, eu preciso ter certeza que eu tô perdendo todos os botões com muito cuidado Aí eu pensei Será que mudaram o código sem me dizer? Era o único código que eu sabia, por isso eu tentei novamente E eu pressionei cada botão com muito cuidado Tudo ficou quieto Aí o alarme disparou! E tinha tipo 20 segundos sobrando Mas eu acho que quando você erra três vezes ele assume automaticamente que você é um ladrão Enquanto o alarme estava trocando eu fui na folha de contatos e peguei o número do proprietário Eu saí da loja, eu liguei pra ele e ele não atendeu Então eu voltei pra dentro e liguei pra outra loja do Subway Eles abrem uma hora antes da gente Aí alguém atende com uma voz estúpida Aí eu falo Hey, o Mike tá aí? Esse não é o nome verdadeiro dele Ah, só um momento Sim, claro Eu tenho todo o tempo do mundo Os policiais já devem estar a caminho Mas toma o tempo que precisar Então ele atende Alô? Hey Mike, é o James falando Ah, qual a senha do alarme? Quem tá falando? É o James Qual a senha do alarme? Que você tá fazendo aí, cara? Dá pra tu me responder, porra! Eu tô no turno da manhã Porra, me tá tocando? Sim, não me contaram a senha nova Sim, mudamos Vocês encontram o último número do seu código social? Ah, tá, ok Eu não sei os números do meu código social Felizmente o alarme parou e ninguém apareceu Sinceramente eu não sei se isso é uma coisa boa ou não A gente tinha uma gerente que fazia alguns calendários E às vezes dizia pra gente Ei, vocês podem fazer um trabalho melhor no seu trabalho? Tirando isso, não era legal Ela vê meus vídeos com os irmãozinhos dela Que são grandes fãs Então salve para Ivan e Andy São os nomes deles Então, no Subway você sempre trabalha com parceiro Você e esse parceiro no Subway vazio durante 5 horas Não é vazio o tempo todo, ok? Enquanto você não está fazendo sanduíches Você tem outras coisas pra fazer Tipo, socar batatas? Tá, sério, a gente tem coisa pra fazer Tipo, ver Netflix e fazer lição de casa A pessoa que você trabalha pode estragar completamente seu turno Não foram os clientes irritantes que estragam Eu já me acostumei com eles Eu trabalhei com várias pessoas de baixa qualidade E tem gente que eu nunca me tornaria amigo Exceto no ambiente de trabalho Assim, você tem que entender o tipo de pessoa que consegue emprego no Subway Maconheiros, a maioria era E alguns eram muito legais Vou falar de alguns parceiros que eu tive Um dos que eu mais gostava era o Tyler Ele falava muita maconha Foi ele que me disse o que vaporizar era E me levou pro mundo do Clash of Clans Inclusive eu mencionei ele e a namorada dele Num vídeo de Enigmas Eu não sei se eles sabem disso É claro, a gente não podia esquecer do Corey Ele via Netflix junto comigo no trabalho E uma vez a gente deu um rolê por aí durante o expediente O que o Tyler e ele tinham em comum É que eles faziam o trabalho deles Isso é admirável E tem esse cara aí Hey, se liga O nome dele também era Jared E ele era gordo Que nem o Jared antigamente Ele amava Marvel E tipo, era a única coisa que ele falava o dia todo Eu posso falar isso, ele não assiste meus vídeos Tinha a Sarah Ela era legal E seu namorado Jay Que falava sobre chakra Terceiro olho E era interessante E também tinha o Anthony Ele era legal E aí Anthony? Pro vídeo dos 100 mil granulados Eu voltei pro Subway pra usar a balança deles Porque sei lá Eu sabia que eles tinham O Anthony tava lá Ele me ajudou a contar 500 granulados certinho Pra gente fazer o vídeo dos 100 mil granulados Em vez de trabalhar Pelo menos ele recebe salário mínimo por isso Mais duas histórias antes de acabar Uma vez Jared me pediu Pra pegar um monte de lixo Que tava no chão E jogar fora Aí eu falei Pô, vamos jogar fora então E enquanto tava jogando Vinha esse posto de salgadinho No meio do lixo Aí eu pensei Cara, isso é muito legal pra jogar fora Eu vou pegar pra mim Então eu levei pra casa E no próximo dia Quando eu fui pra loja Ei, cadê o cartaz de batatinhas? Não consigo achar o cartaz de batatinhas Não vimos em lugar nenhum Aí eu fiquei pensando Eu tenho pôster Eu decidi não devolver o pôster E agora tá pendurado bem ali no meu quarto Desculpa as jefes Você não sabia disso Ok, agora outra história Eu tava trabalhando com a gerente E a gente tava falando de sanduíches Como de costume Aí eu percebi Que toda vez que a gente esquentava um sanduíche O papel queimava um pouco nas pontas Isso provavelmente não deveria estar acontecendo Então o cliente pede apenas um bacon torrado Então a gerente botou uns bacons no papel E colocou no forno E no forno não tinha opção apenas bacon Então quando ela abriu a torradeira Tinha um incêndio no bacon Aí ela começou a bater no bacon Com uma pequena bandeja de metal Só que some em tuas chamas Deixando o incêndio ainda maior Ah, tu dá conta, certo? Então eu fui pros fundos e peguei um extintor E realmente usei dele Cara, só veio um samba aí sozinho Pera, que? Tá tudo bem se o bacon ficou um pouco crocante E tem nitrogênio e dióxido de carbono em cima dele? Tchau, tchau